A CIDADE NO BRASIL Para que essas nomeações aconteçam. E o Simpro vai estar brigando para as nomeações dos professores e dos orientadores para as escolas públicas. Como, por exemplo, um ato na sexta-feira. A ideia é sempre estarmos em movimento para que essas nomeações aconteçam, para que esses servidores, esses futuros servidores públicos, possam ocupar seus cargos tão necessários para uma educação pública de qualidade no Distrito Federal. Então, não tem outra alternativa. Iremos brigar por todas essas nomeações. Iremos à luta e não iremos descansar enquanto os cadastros reservas estiverem zerados. Esse é um compromisso do Simpro. E aí E aí E aí E aí E aí